Pode ouvir essa porra aí, copia, viado Meu vulgo tá aí, porra E aí, DJ Kaique Estoura o goi ao salu que hoje é festa de bandido Assaltante, traficante, várias bandidos pros amigos Estoura o goi ao salu que hoje é festa de bandido Assaltante, traficante, várias... Várias bandidos pros amigos Assaltante, traficante, várias bandidos pros amigos Só tem atirador de elite no PV da madrugada Posto combo, posto kit, posto as grifas danada Se derra, te manda beijo e faz carinha de safada Marcando encontro com os criada quebrada Invadindo o camarote, escolhe o mais perigoso Sabe que o bonde é forte e que o papai é cabuloso Patrocina cinco estrelas e faz fumaça de skank Fortalece as ricas e patrocina as amantes Só golpista especialista em fazer amor bandido Hoje tu vai com os truta, amanhã com os amigos O nosso bonde é monstro e o time é explosivo É várias peças, vários manos, vários placos, vários bicos Estoura o royal salu que hoje é festa de bandido Assaltante, traficante, várias bandidos pros amigos Assaltante, traficante, várias bandidos pros amigos Pode ouvir essa porra aí, copia, viado Dovudo tá aí, porra Dei Caralho aí